Foi aqui no Centro de Congressos de Lisboa que se realizou a SPOT, Feira da Juventude. O LX Jovem mostra-te imagens de um dos quatro dias de feira. Este SPOT tem sido um sucesso, não tem? Do nosso ponto de vista, sim. Os nossos objetivos, eu acho, estão a ser plenamente cumpridos, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista da adesão do público à feira. Como é evidente, eu tenho circulado bastante pela feira e as opiniões que eu tenho colhido são extremamente favoráveis. Mesmo ao nível dos jovens voluntários que nos estão aqui a dar um grande apoio com o Enquadramento à Neve, eles próprios estão entusiasmadíssimos com tudo, independentemente das tarefas em que estejam envolvidos, estão entusiasmadíssimos e eles próprios querem saber se qual ano há mais e quando é que é. Podias referir-nos a algumas áreas, algumas iniciativas? Temos uma mostra de jovens criadores, que resultam do concurso de jovens criadores, que o IPJ promove com o Pai todos os anos. Temos uma mostra institucional, ou seja, reunimos noutro pavilhão muitas das entidades públicas que têm produtos para os jovens, da habitação, das novas oportunidades, o emprego, etc. Ao nível de programas europeus, da Comissão Europeia está cá, com Juventude em Ação, com Sócrates e Leonardo. Temos presentes os nossos patrocinadores, empresas privadas, grandes empresas privadas que estão aí com grandes momentos de animação. Temos um outro pavilhão muito institucional também, onde temos, por exemplo, as Forças Armadas. Temos um pavilhão onde aquelas associações de jovens que conseguiram cá espaço, onde têm também uma mostra dos seus produtos, das suas atividades, daquilo que fazem. Está neste momento a decorrer uma reunião do Diretor-Gerais de Juventude da União Europeia, que é uma reunião estatutária que decorre em todas as presidências. Tivemos o Youth Event, ou o Evento Juventude, que é também um evento para jovens das associações juvenis, com o Youth Forum, com o CNJ, que decorreu nos últimos dois dias também, que é também da Europeu, com 120 jovens de toda a Europa. Tivemos o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos da Federação Nacional de Associações Juvenis, da FNAJ. Temos neste momento a decorrer também a reunião dos Young Decision Makers. Portanto, tivemos um concerto do Ricardo Azevedo. Temos também os DJs aqui sempre a atuar. Tivemos o Stand-Up Comedy. Sessões de quiz ali no espaço da Móvis Jovem. Temos a FDTI também com muita projeção. Então, deixa que diga que é muito pouco para aquilo que poderia ter sido, em função, inclusive, das solicitações que nos foram chegando, à medida que se foi sabendo da SPOT. Como é que tem visto a evolução dessa, que é a décima primeira, não é? Uma mostra dos jovens escritores. Bem, está a ser ótimo. Está a ser mesmo bom e está a dar imenso prazer, está a fazer esta mostra integrada no SPOT, na Feira da Juventude, porque estamos a ter um público extraordinário e estamos a ter imenso público. Já tivemos cerca de 10 mil pessoas em três dias e amanhã esperamos novamente uma incêndio por causa das escolas que vêm de todo o país. É ótimo estar a trabalhar para a criação de novos públicos para a arte contemporânea. O programa de jovens escritores, que se compõe, primeiro, primeira fase, num concurso, que é o concurso de jovens escritores, onde se é feita toda a divulgação e que qualquer pessoa pode concorrer, mesmo sem formação académica, com propostas. E é um concurso que é lançado através das delegações de distrito do Instituto Português da Juventude, portanto, abrange o território nacional todo, efetivamente. Depois há a fase de seleção do júri, como é óbvio, procuramos renovar sempre, todos os anos, a composição do júri, e que são experts e que são profissionais das áreas. Com substância-se, depois, essa seleção na mostra, na exibição, no showcase, que é o que vocês estão aqui a registrar. É uma mostra pluridisciplinar, portanto, que engloba desde a literatura à joalharia, passando pela dança, pela música, pela passagem de moda, pela fotografia, como é, por exemplo, o caso aqui da fotografia de Fedra Santos, que se chama Os Velhos, curiosamente, em que a autora parte do princípio temporal inverso. Ou seja, ela acha que as pessoas nascem velhas e morrem novas. Mas, além do ponto de vista cromático, vai ser muito interessante, é uma somografia quase, vai fazer-me um texto em que entra no mundo em que duas manchas coloridas indicavam a entrada, eles apareceram quando eu menos esperava, olharam-me com espanto e curiosidade, encantavam-se com os mais pequenos prazeres, nunca estavam sós, partilhavam encantos, ofereciam doces murmúrios, cada rosto brilhava, cada olhar sorria, era tudo tão simples, e chegou a hora da minha partida. Pediram-me que ficasse. Disse-lhes que um dia voltaria. Deixaram-me suaves regulações de despedida e desvaneceram-se. E aí E aí E aí E aí Obrigado.